MÚSICA É perto do líder 17846 para liderar 17846 para liderar, repara em vez MÚSICA Cavalo e carro de boi Foi transporte no Sertão do Fomento de capô É calo seco na mão Nem tudo que brilha é ouro Nem todo começo é flor Pois que a onça morreu Todo mundo é caçador O risco que forra o pau Está correndo machado lá Trão que rouba ladrão Tem perdão do delegado A lança que tem no céu É só pra pesar pecado Não, a lança do Senhor Feito e serão mais pesado Quem casa tem que ter casa Quem faz o sexto vai ser Em rei, drama que está sem nada Quem tudo quer É só pra sair Não, a lança do Senhor É só pra sair É só pra sair É só pra sair